Tudo pronto, todas colocadas, impaciência da Reina Charlotte, a atenção foi dada a partida para o sexto, para trás, para a Green Charm, para a Reina Charlotte, Laguerta lá por fora avança, tenta e toma a primeira colocação, vai sacando o corpo inteiro, um de luz, Chelsea, dólar em segundo, um fire, aparece em terceiro, os animais vão para o final da reta oposta, vão dar início a variante e vai panchando Laguerta com dois e três copos, vantagem em segundo, vai atuando Chelsea, dólar em terceiro, lá por fora um fire, em quarto, Jagdaupur, em quinto, Dignos Pryor, vão se aproximando da reta final e a Laguerta tem três, quatro e cinco de vantagem, junto aos paus, Chelsea, dólar em segundo, um fire, avança por fora, contorna, um acrobate chegando e vão entrando pela reta final na ponta com vários e vários, a Laguerta tem cinco, seis, sete, oito de vantagem, a luta é pela segunda colocação, Chelsea, dólar aparece em segundo, um fire, tenta encurtar na luta pelo terceiro posto, vão cruzando da seta dos trezentos do vencedor e a Laguerta tirou para longe, seis, sete, oito, o Dignos Pryor avança cá por fora, tenta a terceira Dignos Pryor, avança por fora e vem tentar a segunda colocação, firme e fácil, dispara a dona Laguerta, avança a Dignos Pryor, passou para a segunda, Chicks Curt, avança, tenta e toma a dupla, cruzam a faixa final, venceu o número oito, Laguerta, depois Chicks Curt, Dignos Pryor, até os demais, vamos aguardar o placar.